Conciliar todas as contas da casa tem ficado mais difícil para muitos brasileiros. A mensalidade escolar, muitas vezes, acaba ficando por último na lista de pagamento. Segundo o levantamento do Cinep, a inadimplência em escolas particulares no Amazonas variou entre 30% e 60%. À medida que o fim de ano se aproxima, as escolas tentam fazer renegociações. Há essa prática, sim, de negociação, mas o que eu posso ver é que nessa prática, como a escola está precisando, ela acaba abrindo mão de juros, multa e acaba perdendo um bom percentual. De acordo com o levantamento, o índice de inadimplência varia conforme o segmento e a classe social. Diferente de um plano de saúde, por exemplo, que caso não seja pago, não oferece mais o serviço ao cliente, as escolas particulares são obrigadas a continuarem prestando o serviço. A gente tem visto que as coisas aumentaram muito, então, com consequência disso, a nossa inadimplência também aumentou. E o que a gente pensa sobre isso é que a escola precisa continuar funcionando, né? A gente não pode fazer interrupção da prestação de serviço para essa criança, para esse estudante, para esse adolescente. É um direito que eles têm. E a gente precisa buscar outros meios para que a gente consiga continuar mantendo a escola funcionando, mesmo com essa taxa de inadimplência alta. Mesmo com as mensalidades atrasadas, as escolas devem seguir algumas orientações previstas em lei. As instituições de ensino privadas, elas não podem reter os documentos dos alunos, impedir que eles realizem provas, que eles entrem em sala de aula. Não há essa possibilidade. Então, se eles fizerem isso, eles estão cometendo práticas abusivas que violam, inclusive, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Esta educadora financeira aponta que a taxa de inadimplência, nesse momento, pode ser um reflexo de alguns fatores, como a pandemia de Covid-19 e a situação econômica do país. O que aconteceu é que a gente está saindo de uma pandemia. E, automaticamente, fruto dessa pandemia, guerra, que nós estamos aí em outro país, você está com uma inflação muito alta. Então, se a população não conseguir analisar e rever o seu padrão de vida, essa inadimplência, essa dívida, vai se tornar uma inadimplência e vai virar uma bola de neve. Para conseguir fechar essa conta e não deixar os atrasos serem frequentes, a recomendação é se organizar financeiramente e cortar gastos supérfluos. Se a pessoa realmente não fizer uma escolha de honrar a sua inadimplência primeiro, isso vai virar uma bola de neve. E quais alternativas que, de repente, a pessoa tem? Décimo terceiro que está chegando. Se você ainda não tirou férias, fazer a escolha de abrir mão de umas férias para você organizar suas finanças. E não é somente a escola, porque a gente está falando aí do final do ano do Natal, nós estamos falando do início do ano, que já começa a rematrícula, começa tudo de novo. Então, assim, realmente é um momento de escolhas.